Meu coração Não sei porquê Bate infeliz Quando tiver E vem mamãe Ficam sorrindo E pela tua Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Atenção Não sei porquê Bate infeliz Quando tiver E os meus olhos Ficam sorrindo E pela tua Vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Oh, se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso E muito, muito Que eu te quero Me comer sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura é dos teus E vem Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim É bom Serei feliz Bem feliz Se tu soubesse Como eu sou tão carinhoso Muito, muito Que eu te quero Me comer sincero Me comer sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias Mais de mim Vem, vem Vem, vem 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 sentir o calor Es moro Os lábios Meus A procura é dos teus E vem Vem matar Essa paixão Que me devora Do coração Só assim Então Serei feliz Bem feliz Para vocês Música Oh, se tu soubesses como eu sou tão carinho E muito, muito é que eu te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Os lábios meus A procura dos teus E vem, eu adoro essa paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Vem, vem, vem Meu coração Obrigada, gente Vamos lá Obrigada, gente 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 Obrigado.